Eu tô aí procurando uma consulta que eu quero trocar de sexo. Eu quero virar homem. Você quer o quê? Eu quero virar homem, mãe. Segura ela aí! Ela sempre fala assim que coisa. Mãe! Ô, Sara, vem aqui, Sara. O que que houve, gente? Vai! Afasta! Afasta pra não sufocar, mamãe. Mas ela tá te falecendo, Sara. Que louco, isso aí é drama, garota. Daqui a três segundos ela levanta, quer ver? Eu tô sentindo que tá na hora de eu vazar. Aí falei vazar? Ih, tô falando que nem vocês, tá? Que deselegante, gente. Olha aqui, eu já tô acostumada, né, gente? Essa história aí da notícia bombástica. Lembra, mamãe, quando eu contei que eu era prostituta? Lembra? Mamãe fez a mesma coisa e levantou três segundos depois. Claro que eu queria muito que minha filha trabalhasse com uma cabeleireira. Como uma manicura pra poder me deixar bonita. Mas isso manicure não pode ajudar. Só Deus. Sara, Sara, vem cá, vem cá, vem cá. Tá, bicha malvada, hein? Vem cá, vem cá. Tá muito malvada. Adoro esse padrão. Sara, eu virei pra mamãe e falei que eu queria trocar de sexo, entendeu? Mais? Mais, amor? Eu quero completar a lojinha, sacou? Mas eu tô preocupada com a mamãe, cara. Ela não sabe lidar muito com isso. Ô, Marraia, olha só. Pra você ser homem de verdade, você vai ter que ser menos sensível. Eu não concordo, Sara. Por exemplo, eu. Eu sou homem, mas sou sensível. Você quer mesmo entrar nesse assunto, irmão? É melhor não. Eu acho melhor, não. Eu acho melhor. Eu acho melhor. Mãe. Mãe, eu ainda quero falar um assunto importante contigo. Esse programa é engraçado. Oi, fala, filho. Quero conversar contigo aqui. Eu tô acreditando. Olha que maluca que eu tô hoje. Falaramente louca. Eu estava dormindo, né? Aí tive um sonho. Me acometeu que você estava virando pra mim e falando, Mãe, quero virar homem. Olha que louca. Eu quero virar homem, mãe. O quê? Eu vou operar. Ah, de novo? Ô, parou. Chega, mãe. Parou de drama, hein? Meu Deus, o que que aconteceu? Como é que ela tá? Chegou atrasada, né, Brite? Cala a boca. Eu não tô falando contigo. Eu tô falando com a minha mãe. Eu falei que eu tô com a sua boca. Nossa, eu sou mais velha e você me respeita. Você tá muito gostando, hein, Brite? Presta atenção, hein? Todo mundo lá pra dentro. Todo mundo lá. Quero ficar só com a marraia. Quero conversar com ela. Mãe, eu acabei de jantar. Quero dizer que eu não vou sair. Se você acabou de entrar, você entrou pra sair. Vai embora. Não vou sair? Brite, um. Mãe, quero dizer que eu acabei de jantar. Não quero sair. Brite, tu não tá sabendo que tua irmã quer operar pra virar homem, Brite? Que que tem, mãe? É super normal. É igual cirurgia de nariz. Quanto quer botar mais, bota menos. Só troca o membro. Passa pra dentro. Passa pra dentro, Brite. Saca. Senta aqui, Mãe. Mamãe quer entender. Como é que funciona isso? Fala pra mamãe. É igual imprante de coração. Pega o coração do doador, coloca no teu lugar assim. Não, porque se for, a gente pega o do Michael, que ele não vai usar mesmo. Não, não precisa. É porque o do teu irmão já é compatível no sangue. Mãe, não é assim. O médico vai lá. Não quero saber detalhe, tá bom? Não quero saber detalhe. Olha aqui. Me preocuparam com isso? O que mais me preocupa, filha, é quando você virar homem lá que botar a torneirinha, que aí você vai fazer igual os homens, né? Vai chegar na hora do vaso e mijar pra fora do pinico. Ah, mas que bobeira. Mas pensando nisso. Não, bobeira não. Porque eu que fico de quatro lá limpando o vaso, entendeu? Então eu sei o que que é isso. Se bem que não sou eu. Agora é Abigail, né? Mas o que tá me preocupando mesmo, Marraia, é o teu nome na versão masculina. E tu sabe que eu ainda não pensei nisso? Não pensou? Não sei qual é meu nome masculino. Marraio, não. Marraio, não. Não. Eu não sei. Ô, gente, vem aqui dentro, por favor, reunião. Vamos lá, gente, reunião pra decidir o nome masculino da Marraia. Por favor, todo mundo. Marcia! 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 Eu ouvi uma piada muito boa aqui fora. Que a Marraia resolveu virar homem. Não é piada? Isso não é piada. Ah, então, desculpe. Desculpe. Então eu tô fora, tô fora. Não tá mais aqui quem falou. Não vai sair, não. Tu vai ficar aqui. Vai dar opinião também. Vamos lá, gente. Como é que a gente faz? Eu quero um nome novo pro meu filho. Pro meu filho novo. Ai, eu não sou capaz de opinar. E depois, pra mim, esse negócio de mudar de sexo com essa idade é falta de um tanque cheio de roupa. É um tanque cheio de roupa que tu tá precisando mesmo pra parar de querer dar opinião na filha do teu patrão. Ô, mãe, não é um filho novo, entendeu? Sou eu. Eu prefiro filho novo, que na minha cabeça tá assim. Qual o problema? Ai, deixa ela, Marraia. Deixa ela pensar o que ela quiser. Calma, gente. Também não é simples pra ela ver a filha dela virar homem do dia pra noite, né? Quem disse? É simples, sim. O problema é só eu decorar o nome. Olha aqui. Eu gosto de João e Marcos, sabe? Porque essa coisa é do nome bíblico, sabe? É uma coisa... Justo você, Sarajode. Qual o problema, Maicon? Não, não. Tem problema nenhum, querido. Eu acho um pouco estranho. Mãe. Oi. Mãe. Fala. Mãe. Sabe o que que é, né, Mickey? Porque você se enfia lá dentro daquele quarto viciado na internet, aí a gente até esquece que você tá aqui na sala. Olha aqui, Brasil. Ele se enfia no quarto, usa fralda geriátrica. Não, 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 não. Vai morrendo no banheiro. Não, é porque eu tava naqueles dias, mãe. Ah, não vem mais um querer mudar de sexo. Não, tô querendo mudar de sexo quando tava naquele dia lá, gravando meus vídeos lá pro canal, entendeu? Daí não dá pra descolar da tela. Ah, tu queres ver quanto isso vai dar dinheiro? Só quero ver isso. No dia que eu tiver milhões de seguidores, aí sim eu vou ter renda nessa casa. Agora vamos ver quem passa do nome, gente. Vamos focar aqui. Tá tudo muito esmertoado o nome do Marraio. Olha, eu amo o nome composto, né? Então eu sugiro, talvez, Paulo Gustavo, Michael Douglas, Marco Rodrigo, Pepe e Neném. Olha só, esse negócio de nome é sem importância. O que importa agora é eu ter a verba pra poder fazer a cirurgia, entendeu? Papá, tá nessa malvada. Ela só quer sucadão, sentadinha e regulada. Vai ser papá. Marraia. Marraia. Ah, sai aqui, ó. Vou com essa roupa aqui, sem sutiã. Eu vou sem sutiã por coisa do juiz. Marraia, pra ver se ele levanta o martelo pra mim. Marraia, saira de mar da mesa, Marraia. Ô, mãe. Oi. Sabia que foi assim que seu Napoleão perdeu a guerra? Eu sabia que pode ser assim? Que tu vai perder os dentes? Quer ver? Ajuda aqui, mamãe. Que isso, mãe? Pra que essa grosseria toda também? Com certeza a Marraia foi raptada pra não depor a favor e contra a empresa do bonde. Essas empresas, elas são detonativas. Senta, mãe. Senta. Sem exagero. Sem drama. Pelo amor de Deus. Mamãe. Vamos manter um pouco de paz aqui nessa casa, sabe? A Marraia tá bem. Ela tá bem com medo da senhora. É isso que tá acontecendo, sabe? Ai, não sei o que, mãe. Eu não sei nada. Peraí, peraí. Maia. Cuidado, mãe. Foi isso mesmo que ele falou, tá? Eu tenho medo. Tá pra onde? Eu tenho medo de eu bater nessa porta e você falar, Entra, minha filha, que a mamãe não vai te bater. Essa foi a primeira fake news que eu ouvi na minha vida. Eu mudei tanto, filha. Onde é que você tava? Mãe, tô viciada, brother. Em tóxico. E luta. Luta? É, tava lá no rinco disputando uma final. É, mãe. Eu tava rastreando o celular do Pará, descobri que ele tava lá viciado nesse jogo e a Marraia tava lá junto dele. Mas tem uma notícia boa. Qual é a notícia boa? Com sua medalhinha pra casa aqui, ó. Pra você. Ei, Juliana, I love you. Peraí que eu quero medalha, mãe. Peraí que eu quero medalha. Pega essa medalha e enfia no Pará. Oi, mãe. Tá acontecendo o seguinte. Eu vou avarar. Caio de que é que a Marraia estava mentindo esse tempo todo. O que que tu tem a ver com isso? Eu tenho tudo, querida. Eu tenho tudo. Gente, você... Maiconcelo, tá? Não, eu... Menina, você não vai acreditar. O Cráudio Creito, o Creiti, tava lá embaixo gravando um clipe. E aí, quando eu tava passando a varobrite, vem cá, vem ver. Quando eu vi o vídeo de quem é que tá safada, lá no fundo do clipe, inventando toda a situação do acidente. Marraia. Ai! Ai, meu Deus do céu! Pra que essa filha mestra? Vem! Mãe, não. Eu tô com a Geralda. Eu tô com a Geralda e não abro. Caio de que que eu jurei pra mim mesma que eu não seguro mais mentira. Olha aqui, queridinha. A gente vai ter que ter um papo e eu vou ser o chinelo. Você quer ver se ficar do lado de Geralda? Como é que tu vai defender a Marraia? Mãe, ela te fez de otária. Tu tá do nóis. Isso via, querida. Eu te sei idiota. Eu te tava fazendo isso tudo há muito tempo, Brittany. Quê? Eu só tava aproveitando a oportunidade de ganhar dinheiro e botar aqui, ó, no meu bolsinho. Mãe, tão gênio, Bruna. Não, eu sou pobre. Eu só tava aproveitando a oportunidade. Isso que a gente faz. E a Sonaira me contou tudo, tá? Ela relatou pela manhã, era por volta de dez e meia. Ela entrou em contato comigo. Ela falou, sogra, é o seguinte, eu quero falar contigo. A Sonaira, peguei ela, soube dela no ringue de lutas, se engraçando com outra, ciscando com outra galinha. Tu nunca ciscou fora, não? Já cisquei fora, mas eu sei fazer, queridinha. Homem meu não pegava eu ciscando fora, porque eu sempre soube colocar o chifre na hora certa ou no lugar certo. Mãe! Na maneira adequada. Mãe, não, tá? Mãe, não. É que eles não me botam pra fora, porque homem não vai me botar pra fora, porque eu sou dona desta propriedade. Está escrito no testamento, está escrito no... O tabelião colocou. Maria da Graça Ficha Meneghel, moradora da casa X, Y, Z.